Música Fala pra gente a importância de estar participando desse culto representando o tiro de guerra A importância é a seguinte, porque independentes são todos iguais, devemos sempre lutar Até na Bíblia fala que somos todos iguais e o exército acho que também fala muito sobre isso Deixa bem claro sobre isso, usamos a farda, independente da farda ou não, somos todos iguais E representando tanto na igreja e tanto fora também a paz Nós estamos num momento onde vemos muitas pessoas clamando pela paz Fala um pouquinho desse culto na noite deste domingo O culto neste domingo foi muito bom porque a princípio todos nós precisamos de Deus Pecamos sem saber que é errado, porque falta o conhecimento da palavra A palavra de Deus nos ensina que erramos por falta de conhecimento da escritura E hoje foi um belo dia para cultuarmos a Deus Porque aprendemos um pouco a dar a palavra de Deus e podemos viver a dias pra frente em paz com Deus Foi muito bom hoje Neste domingo, culto pela paz na missão Batista A tenente Natália, representando o 30º Batalhão, fala pra gente a importância de um culto como esse Pela paz Nós sabemos que o Estado é laico, ou seja, ele não tem religião Porém recebemos do pastor Sidaco esse convite para estar aqui no culto da paz Porque as pessoas quando elas se achegam a uma religião, independente de qual seja Ela busca em primeiro lugar uma paz interior E com isso ela emana, a paz que ela tem dentro dela Ela acaba influenciando o seu meio social Onde ela convive, onde ela trabalha E é importante que as pessoas procurem essa paz Para estar passando para o próximo e diminuir as coisas que a gente vê acontecendo Relativo ao crime, relativo aos conflitos da sociedade É assim, a paz, a gente vê que ela não é uma coisa que vem de fora para dentro É uma coisa que vem de dentro para fora E é isso, você chegar à religião, você estar em convívio com a comunidade Dentro de uma igreja, dentro de qualquer outro segmento religioso É interessante Entendeu? Eu acho assim Embora, quando se fala em polícia, se lembra de morte Se lembra de drogas Se lembra de tudo que tira a paz de muitas famílias E vocês têm aquela missão de trazer a paz Fala um pouquinho desse trabalho Polícia, tentando trazer segurança Mas ao mesmo tempo, paz e as famílias turizopolitanas É, a polícia trabalha para prevenir certos acontecimentos Certos delitos E quando você faz um trabalho na rua Quando você busca atender bem a comunidade Ela se sente segura E tem essa sensação de paz A sensação de segurança puxa essa situação de Poxa, está tão tranquilo aqui A gente está numa paz Uma coisa é associada com a outra Sendo quem eu sou E é o adorador Minha identidade É, ser do Senhor Dentro da fortalha A no 북한 Este é, sendo quem eu sou E é o adorador Amém